Vamos entender um pouquinho o que é esse Java e o JavaScript. Eu bolei aqui uma estratégia, vão ser várias etapas de aprendizagem aqui nesse vídeo. Primeiro eu vou mostrar um pouquinho de frameworks, depois o que cada um faz, e depois eu vou tentar mostrar um projeto mostrando o tráfego de dados entre o front e o back-end, mostrando a separação do JavaScript com o Java, para você entender aonde cada um se enquadra dentro do projeto. Então aqui a parte de framework, a gente tem aqui o que é JavaScript e o que é Java, quando se fala em frameworks. A base para todos esses frameworks aqui do lado esquerdo, jQuery, React, tudo isso é feito em JavaScript, Angular, Vue.js, Ember, Babel, Bootstrap e outros. Tudo isso por trás é JavaScript puro. Esses frameworks apenas tentam facilitar um pouco o aprendizado. São apenas alguns porque não dá para listar todos aqui, eu listo os mais importantes. Na parte de frameworks Java, você tem os mais conhecidos, todo o ecossistema do Spring Framework, Play Framework, Hibernate, JPA, JSF, JSP, PrimeFace, Jhipster, JB, o ecossistema do Apache. Aí entra todo naquela parte desse mundo de mais de 200 frameworks na parte do Java que existem no mercado. Então primeiro a gente tem que saber que existe uma separação. Todos esses frameworks aqui, eles atuam no front-end. Grava isso. Tudo que é respectivo a JavaScript fica no front-end, ele vai rodar no navegador web. Aqui é o navegador que você utiliza, que é o navegador aqui. Então ele vai rodar aqui. Isso você tem que entender. Quando a gente fala de Java, toda a parte do Java ele roda no back-end, que é no servidor. É o que está por trás. É onde está instalado a aplicação. É onde tudo acontece. É onde o trabalho pesado e complexo é feito. É onde se conecta com o banco de dados. É onde é gerada uma integração. É onde é gerado um relatório. É onde é processado uma transação bancária. É onde feito todo o trabalho pesado é no back-end. E daí você tem todo o poder do Java, Spring, JPA e vários outros dezenas, centenas de frameworks. Cada um tem a sua utilidade dentro do ecossistema. Quando o back-end processa uma informação, ele retorna para o front-end e lá no front-end ele vai ser mostrado para o usuário ou através de um jQuery, de um React, de um Angular, de um Vue.js, de um Bootstrap, alguma coisa assim. Então, primeiro, você tem que saber que existe essa separação. JavaScript, front-end, alguns frameworks mais famosos aqui do mundo, front-end. Quando falam em Java, temos aqui os frameworks mais famosos utilizados na parte do Java, do back-end. Primeira parte, entendemos isso? Entendemos que existe essa separação, um é front-end, back-end, cada um com a sua utilidade? Ok. Agora vamos um pouquinho para funcionalidades. Vamos entender aqui um pouquinho de funcionalidade? Isso daqui é a parte mais importante. É onde a gente vai entender um pouco mais a fundo onde cada um se encaixa dentro de um software, de um sistema. Então, vamos lá. Quando a gente fala em JavaScript, o JavaScript é deixar as telas dinâmicas. O que é deixar as telas dinâmicas? Vamos lá. Vamos aqui para um exemplo de tela dinâmica, por exemplo. Está aqui. Isso aqui é um exemplo de tela dinâmica, por exemplo. Vou vir aqui. Eu vou aqui, por exemplo, pegar um curso meu aqui. Vou mostrar aqui um projeto para vocês. O que seria deixar uma tela dinâmica? Aqui eu estou trabalhando nessa parte com o time leaf. O que é deixar a tela dinâmica, por exemplo? Vou aqui nas vídeo-aulas. Por exemplo, quero assistir essa aula. Aqui eu starto com JavaScript. Esse bannerzinho aqui. Eu trabalho com o JavaScript. Está vendo? Para deixar aqui bonitinho. Outra coisa. Vamos lá. Deixar as telas dinâmicas, por exemplo. Isso daqui com o JavaScript. Fazer essas validações, tudo. Mostrar esse layout, esse pop-up para mim. Esse modal, no caso. Validar e tudo mais com JavaScript. Entenderam? Fazer aqui essas validações, essas informações. Deixar a tela dinâmica com o JavaScript. Trabalhar na parte do front-end. Fazer as requisições para o servidor e obter resultados. O que é fazer requisições? É fazer um pedido de processamento. É pedir para salvar. Pedir para excluir. Pedir para editar. O que é isso? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Por exemplo. Vou pegar aqui um projeto. Que eu tenho bem simplesinho. Aqui na parte de front-end. Então eu tenho aqui. No HTML. Tem aqui a parte do front-end. Por exemplo. Aqui eu estou utilizando um jcarry. Então aqui. Vou tentar salvar, por exemplo. Estou pegando os dados. E vou passar os dados. Com o JavaScript e jcarry. Eu tenho que passar lá para o back-end. Para salvar. Lá no método salvar. Vai passar os dados. Então quando eu chegar aqui no back-end. Aqui no salvar. O Java com Spring vai salvar no banco de dados. Então o front-end. Está no front-end os dados. Eu tenho que enviar para o back-end. Para poder salvar. Esse projetinho aqui. Ele está rodando. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está nessa porta aqui. Então por exemplo. Eu tenho aqui. O front-end. Está rodando aqui no front-end. Então eu vou colocar. O nome e informação. A partir desse momento que eu clicar aqui no salvar. Ele vai disparar. O salvar. Ele vai disparar. A minha função. JavaScript. Aqui com jcarry. E vai enviar esses dados. Que estão na tela. Ele precisa enviar. Para o back-end. Lá no back-end. Para eu processar. E poder acessar o banco de dados. E daí. Eu tenho que mandar isso o que? Eu tenho que mandar isso para o Java. O Java vai interceptar. Tá. Vai interceptar. E vai mandar para o banco de dados. Vamos ver isso aqui na prática. Olha. Vou tentar salvar. Olha. Bateu aqui no breakpoint. Olha os dados aqui. Tá vendo? Aqui eu informei. Chegou aqui no Java. Aí o Java com o JPA. Vai salvar no banco para mim. Deu a resposta. Lá para o front-end. Gravou com sucesso. Entendeu? Então. Isso é. Além de deixar as telas dinâmicas. É fazer requisições para o servidor. O servidor. Obter resultado. Gravar. Excluir. Etc. Fazer alguma coisa. Interagir com o usuário. O JavaScript. Ele vai interagir com o usuário. Vai fazer as regras de negócio em tela. Tá. Sem o uso de servidor. Quando possível. Tá. Algumas coisas. Muitas coisas. Dá para fazer. No front-end. Tá. Por exemplo. Isso aqui. É com o JavaScript. Tá. Faz com o JavaScript. Bootstrap. Certo. Aí quando eu preciso pesquisar alguém. Aí eu estou mandando lá para o back-end. E perguntando para o Java. Java. Consulta no banco de dados para mim. E me retorna. Aí o Java consulta com o JPA. E retorna para o front-end. E daí aqui na tela. Aqui na tela. É. É impresso com o JavaScript. Certo. Aí esse tipo de iteração. É feito com o JavaScript. Eu cancela. Na hora de ver aqui também. Feito com o JavaScript. Entenderam? Se eu for tentar deletar. Aí eu vou mandar lá para o Java. Java. Deleta aí o cara para mim. Deleta o 62 para mim. Ó. Deletar. Aqui é JavaScript. Dei ok. Foi para o back-end. Removeu lá com o Java Spring. Voltou aqui para o front-end com o JavaScript. E mostrou. Para mim. A mensagem. Certo. O JavaScript em si. Ele não acessa o banco de dados diretamente. Tá. Não acessa. O JavaScript que está na tela. Ele não acessa o banco de dados diretamente. Porque senão seria. Uma falta de segurança. Um furo de segurança absurdo. Que é arregaçar com. Com todo e qualquer tipo de sistema. Então para acessar o banco de dados. Tem que ser feito. Esse fluxo de dados aqui. Do front-end. Com o JavaScript. Undercarry por exemplo. Vai fazer a requisição. Para o back-end. Vai passar por toda a camada de segurança. Aí a hora que vai chegar aqui na parte do back-end com o Java. Com o Spring. Daí sim vai acessar o banco. E vai gravar. Vai atualizar. Vai remover. Remover. Vai fazer qualquer coisa. Então quando a gente usa. A parte do front-end com o HTML. CSS e JavaScript. Para poder acessar banco de dados. Fazer operações complexas. Precisa. No back-end. Precisa. Do Java. Ou do PHP. Ou do Python. Ou do Node.js. Para isso. Certo? Continuando no JavaScript. Trabalha fortemente em cima. Da estrutura HTML. Está toda a estrutura. De front-end. Ele é a base. É o que? HTML. Que é o esqueleto. Do sistema. É o esqueleto. É os campos. É a aparência do sistema. CSS. E o JavaScript. Ele manipula os dados. Ele é feito para manipular. Cada elemento HTML. É manipulável através do JavaScript. Então a gente tem HTML. Que é a estrutura. É o esqueleto. O JavaScript. É para deixar esses dados dinâmicos. Deixar a tela dinâmica. Colocar dados. Tirar. Remover. Atualizar. Buscar. Pedir processamento. Obter. Retornar. Fazer o que quiser. Com o JavaScript. Dentro da tela. Certo? Continuando aqui. Ele roda sempre do lado. Do navegador do cliente. Tá gente? Então. O JavaScript. Ele sempre vai ficar retornando. Trabalhando aqui. No navegador. Se der um botão direito aqui. Exibir o código fonte. Ele vai estar aqui. Trabalhando. Na tela. Do usuário. Toda essa parte aqui. Do back-end. Do Java. Ele não roda. No navegador. O Java com Spring. Ele roda no back-end. No servidor. Tá? Então. A aplicação. Ela vai ficar instalada. No servidor. Em qualquer lugar do mundo. E. O sistema. Vai ser aberto. Pelo navegador. E a parte que a gente vai ver aqui. É a parte de JavaScript. Tá? E daí. A partir das funções. Que a gente vai pedindo. Vai buscando. Ele vai acessando lá. O. O back-end. E trazendo os dados. Para a gente. Tá? Continuando aqui. E na parte de Java. Na parte de Java. É onde. Se processa. A grande quantidade. De dados. É onde tudo acontece. Imagine uma aplicação bancária. Gigantesca. Enorme. Uma aplicação. Um Itaú. Um Mercado Livre. Um PagSeguro. Um Paypal. Um Google da vida. Tudo. Tudo que você vê. Está sendo feito. No back-end. Com alguma linguagem. De auto-processamento. Como Java. Python. E etc. Tá? É onde tudo acontece. Tá? No back-end. Lá. É onde vai processar. A grande quantidade de dados. É onde recebe. As requisições. Do front-end. Tá? O que que é receber. Uma requisição. Do front-end. A gente tem aqui. Por exemplo. Um exemplo. Do back-end. Vou receber. As requisições. Através. De mapeamentos. De URL. Tá? E daí. Eu vou fazer o que quiser. Vou salvar. Vou excluir. Vou fazer o que quiser. Tá? Por exemplo. Aqui na. Vou pegar aqui. Um outro projeto. Por exemplo. Aqui no caso. Tá? Eu tenho aqui. A parte da minha plataforma. Aqui. Eu estou pedindo para gerar. Gerar novas parcelas. Do boleto. Tá? Então. Eu vou receber. Essa informação. De uma requisição. Que vai vir lá. Do front-end. Da tela. Tá? Vou consultar no banco. Vou processar. Vou fazer toda a regra de negócio. Vou fazer todas as validações necessárias. Tá? E daí eu vou retornar. Vou imprimir o boleto. Vou gravar no banco. Aí sim eu vou retornar a resposta. Tá? E daí no back-end. É onde funciona. Toda a regra de negócio. Tudo que é feito dentro. De um sistema. Toda a regra. Está no back-end. Tá? Por exemplo. Vamos pegar lá. Ó. O meu avançar aula. Ó. Para eu avançar aula. A hora que você clica lá naquela telinha. Lá. Tipo. Para avançar aula. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver um pouquinho da minha. Da minha EAD aqui. Por exemplo. Tá? Vamos aqui acessar um pouquinho. O treinamento. Por exemplo. Eu venho aqui. Avançar aula. Tá? Você viu. Que em um segundo. Tá? Em um segundo. Ele troca a aula. Certo? Só que. Se você for ver. Olha o caminho que tem que fazer. Próxima aula. Vou chamar uma função Javascript. Tá? Essa função Javascript aqui. Deixa eu só. Achar a função certa. Tô pegando os dados que eu preciso. Para fazer a minha regra de negócio. Meus dados. Tô pegando a aula atual. Tô mandando lá. Para o meu método de avançar aula. Tá? A hora que. Vai lá. Cai aqui no avançar aula. Aí eu pesquiso. Qual que é a próxima aula. Valido. Se já existe a próxima aula. Se não chegou no final do módulo. Se chegou no final do módulo. Pula para a próxima aula. Em sequência do próximo módulo. Faço as validações. Se isso é permitido. Gravo no banco de dados. Qual que é a aula atual. Que o aluno está. Faço todas as validações. E os dados que eu preciso de retorno. Retorno lá para o front-end. A hora que eu retorno. Aí eu seto. Para o player do Vimeo. Na tela. Qual que é a aula atual. Seto as informações em tela. Que eu preciso. Para pré-processamento. Tá? E esse é o desenvolvimento de um software. Tá? Então. Faço um pedido na tela. Vou lá para o back-end. Faço todo o processamento de informação. Para gravar no banco. Para fazer tudo o que eu quiser. De registrar informações. Dou o meu retorno. E coloco os dados em tela. Preparados de acordo com a minha necessidade. Tudo isso acontece em um segundo. É um segundo. Entenderam? Então. O front-end. Ele é totalmente dependente do back-end. O back-end depende do front-end. Um não existe sem o outro. Tá? Isso é o full stack. Tá bom? Ó. Quando a gente fala em Java também. É o Java que. Então a gente tem aqui. A quantidade de processamento. Ele recebe as requisições do front-end. Processa e retorna. Conecta diretamente com o banco de dados. Para fazer todo tipo de operação. De persistência de dados. Então se você está no front-end. E você precisa acessar o banco de dados. Para buscar. Deletar. Consultar. Atualizar. Gerar um relatório. Gerar um gráfico. Fazer alguma coisa. Você precisa. Pedir lá para o back-end. Na linguagem de back-end. Para fazer isso para você. Tá? O Java é responsável também. Por toda a segurança do sistema no back-end. Processa todo tipo de operação. E rotina do sistema. O Java daí com seus frameworks. Ele vai rodar no servidor físico. Ou virtual. Com alto processamento. Capacidade. Tá? O Java também é responsável. Por fazer qualquer integração. Entre sistemas. Tá? E no back-end. É onde. 90% de toda a regra. E o processamento de dados. É realizado. Tá? Se você for comparar. O tanto de código que tem. Na minha. Na minha plataforma aqui. Por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui. Essa parte aqui. Da telinha. Que é aqui. Esse ambiente aqui. De estudo. Tá? Nós temos aqui. Se você for olhar. A parte do. Da tela em si. São só pedidos de requisições. Tem bastante JavaScript. Né? Para várias. Várias regras. Estou preenchendo os dados. Como a tabela. Estou carregando a descrição. De uma aula. Em tela. Estou sempre pedindo. Fazendo requisições. Lá para o back-end. Para processar. E me retornar. O que eu preciso. Tá? Só que basicamente. É o JavaScript. Fazendo os pedidos. Para o back-end. E o layout. O HTML. Com o bootstrap. O time leaf. Tá? Agora. Todo processamento pesado. É a segurança. Tá lá no back-end. Onde é todo feito. Toda regra de negócio. Todo processamento. Todas as validações. Gravação. Atualização. Geração do certificado. Tá? Tudo é feito pelo back-end. É onde é escrita toda a regra de negócio. Tá? Tudo. Quer enviar o e-mail? É pelo Java no back-end. Tudo. Acontece. No back-end. Certo? Basicamente. 90% do código. 90% do código de uma aplicação. Ele. Ele fica no back-end. Então. 90% praticamente. De todo processamento. De um sistema. Ele acontece no back-end. Tá? Então. É por isso que quando você vai se tornar um programador. O que é o tal do full stack? Full stack é o cara que sabe o JavaScript para fazer o front-end com HTML, CSS e um bootstrap. E sabe uma linguagem de back-end com o banco de dados. Sabe Java ou PHP ou Python ou Node e mais um banco de dados. Com isso. Ele sendo um full stack. Ele consegue. Escrever qualquer tipo de sistema. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho o que é o front-end. De o que é o JavaScript. Eu sei que é confuso. Para você que está começando. Eu sei que é confuso. Tá? Mas eu fiz esse vídeo aqui justamente porque essa é a pergunta mais comum que eu recebo todo dia. E se você colocar lá no YouTube e no Google. Diferença entre Java e JavaScript. O pessoal só sabe falar de compilação, uma roda no back, outra roda no front e nada mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando o projeto, mostrando funções reais do funcionamento e aonde cada uma se enquadra. Lógico que esse vídeo aqui está com 30 minutos. Para você aprender a fazer um projeto completo, para você aprender a criar todo o front-end, para você aprender a programar em Java com back-end, mais banco de dados, criar toda a arquitetura de software, segurança, implantar o teu projeto dentro do servidor. Você tem que fazer um treinamento para isso. E para isso tem o que? O meu treinamento, formação em Java. Se você não conhece o meu treinamento, vou deixar o link na descrição, onde você pode acessar e conhecer toda a grade de aulas, tudo que é ensinado, os projetos que são feitos, toda a garantia, todo o funcionamento está lá na minha página. Eu fico por aqui. E até mais.